Bom, meus amigos, todo dia é dia por uma primeira vez, não é verdade? E hoje foi a nossa primeira vez de pneu furado. Olha lá, 10 mil quilômetros, esse é o primeiro pneu furado. Olha lá, mole, mole. Esse é o bom de ter rodado duplo, a gente tem rodado duplo. Então a gente vai rodar, acho que mais 15 quilômetros tem uma borracharia. Aí a gente vai trocar. Vamos lá e segue, segue. Bem, então chegamos aqui na Gomeria. Pois é. Oi, meu irmão. Meu irmão e minha, a gente vai trocar agora o pneu. Ainda bem que tá aberto, que são só cidades bem pequenininhas que a gente tá passando. Pueblitos. Pueblitos, aí a gente vai trocar agora rapidinho o pneu pra seguir. Seguir, via. Este é o amigão que nos fez parar. Olha aí, pequenininho, cara, nada demais, mas realmente furou mesmo. Agora eles estão arrumando o pneu, não tem nem um mês. Ele tirou assim, ainda tá cheirando borracha nova, só. Mas faz parte, né? A gente tá rodando bastante. O que é de uma pessoa ser uma cicatriz? É, não, e eu vou guardar os motivos dos furos nos pneus pra daqui a um tempo a gente comparar e mostrar juntos. Tá guardado. E seguimos nosso caminho infinito. Você pegou a chave do carro? Ai, nossa, eu traquei o carro. Seguimos aqui o caminho infinito a Mendoza, paramos em um postinho pra comprar uma trinqueirinha aqui. Porque a gente não tá mesmo muito bem preparado com comidas. É. Precisamos fazer mercado também. Precisamos fazer mercado. A gente só tá querendo chegar logo lá em Mendoza, porque a gente vai conseguir parar. Aí vai comprar o Guia Gabi, aí vai ficar um tempinho lá e aí vai conseguir organizar melhor a rotina. Porque por enquanto a gente só tá, meu, dirigindo horas e horas a fio na estrada. A gente parou agora, porque hoje a gente só comeu um pão com ovo. Aí eu falei, Domi, preciso parar pra comer alguma coisa. Então pegamos aqui um café com leite. Inclusive a gente tá usando esse copo muito legal da Coleman. A gente curtiu muito. Ele é bem bacana. Ele segura bem a temperatura. E compramos um pãozinho. Um pãozinho não. Olha o tamanho desse pão. Mostra aqui, Domi. Olha aí, são dois pedaços desse. Então a gente pegou um café com leite grande. Um café grande. E esse pão que é enorme. E a gente gastou 1.200 pesos. O que dá mais ou menos R$24. Achei bem justo. Bem ok. E é um lugar mais carinho, assim. Foi bem tranquilo. Bom dia! Acordamos aqui. Nossa, não lembro onde a gente tá. Mas a gente tá quase em Mendoza. Faltam três horas. A gente tá quase em São Luís. Ah, São Luís. São Luís. Estamos em São Luís. Estamos a cinco minutos de São Luís. E a gente dormiu aqui num posto e tal. Meu, fez frio, ó. Acho que fez um zero grau. Acordamos agora, por incrível que pareça, são sete horas. São sete horas e horas? Não, mentira. São sete e meia. São sete e meia. Dá até pra ver a lua ali, ó. Tá super noite. Agora a gente vai comer alguma coisa rápida aqui no posto pra não fazer muita sujeira e tal. E já vamos partir que a gente quer chegar logo em Mendoza pra descansar. Porque até agora, em seis dias, a gente vai percorrer dois mil quilômetros. Então foi puxado. Estamos cansados. Compramos um cafezinho rápido aqui. O que que tem no café? São duas medialunas, que são esses croissants, mais um café com leite, ou café puro, tá saindo por 400 pesos, o que dá 8 reais. Bem tranquilo, né? 8 reais eu acho que seria o preço só do café com leite grande no Brasil, né? Então, ok. Não é baratíssimo, mas é ok. Daqui a pouco eu vou perguntar quanto que custa... Os peritos começaram a aparecer. Temos dois peritos agora. Que bonitinho. Fonseca e Pacheco. Fonseca e Pacheco. Moderno argentino. Ó, bonitinho. Isso é o sinal da alegria. E aí, cara? E eu entendo eles estarem aqui, porque agora chegou o momento da viagem, que tá frio pra caramba do lado de fora e do lado de dentro tem calefação. Então aqui dentro tá tipo muito tranquilo. Lá fora eu acho que deve estar um, dois minutos, assim. Muito frio. A gente sofre... O Brasil é complicado porque faz um friozão e não tem calefação. E finalmente partiu o Mendoza. Acho que sim, mas o Gabriel decidiu filmar e não tem GPS. Eu já tô indo. Nossa, última pernada. Olha como o vidro tá sujo. A gente tá cansado, mas tamo chegando. Ah, filada. Partiu. Bora, põe o GPS aí, homem. Gente, acabamos de ter a primeira visão da Cordilheira dos Andes. Ah, que demais, porque a gente tá indo de frente. Não dá nem pra ver ainda. É, tá lá no fundo, já dá pra ver. Já dá pra ver. Ela tá aqui, ó. Meu, que demais. Ai, bati no celular. Olha a animação do Fonseca e do Pacheco aqui, ó. Nossa, tô muito feliz. Que legal. Uhul, é pra isso que a gente veio. Ah, tá lá no celular. E acabamos de entrar em Mendoza. Mendoza é província, né? Aí a gente achou engraçado que pra entrar, primeiro que são dois pedágios, e não pode entrar com frutas e legumes, porque Mendoza protege a sua alimentação. E aí a gente teve que deixar pimentão aqui, laranja pode entrar. Que mais? Teve que deixar mais alguma coisa, Bê? Só pimentão. Só pimentão. E aí quando a gente entra, passa por uma desinfecção de carro também. E agora partiu Mendoza ali as montanhas cada vez mais perto. Ai, que legal. E chegamos em Mendoza. Meu Deus do céu. Vencemos. Depois de seis dias e dois mil e duzentos quilômetros, aqui estamos. E já encontramos o Gui e a Gabi, já já a gente vai encontrar mais eles. E tem um casal vindo aí, que a gente conseguiu convencer de vir encontrar a gente, que vocês vão ver já já. Saudades. Olha quem encontramos ali. Agora falamos espanhol porque estamos em Argentina. Estamos vascados. Estamos vascados. Como vai o espanhol? Caminando. Caminando. Estamos aqui em Mendoza, reunidos com os amigos agora. Todos eles? Não, tem mais gente chegando. Mas agora, Gabi, do Sobre Rotas. A cara, caro e sante, claro. Guizão. E as cerveças. Saúde. A gente vai ficar aqui em Mendoza curtindo a comida. E agora começou a aventura sobre a liberdade. Eles são meio chatinhos assim. Daqui a pouco vai ser aventura de obra. De obra? Ah, nem me fale. Vamos com... O que a gente vai fazer, Domi no Maturão? Não, 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 não. Não, 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 não. Chega de construir. É o que é só episódio da bebedeira. É. Não, mas a gente paga bem, Gabi. A gente paga em amor, afeto, carinho e pinga. E pão. Agora eu quero pão. Com certeza. Ok, quer pão. Que é bom, que é bom. Bom, agora a gente veio aqui num parque aqui de Mendoza. Porque a gente precisa descartar o porta-pote. Então a gente tá procurando um banheiro. Mas, nossa, o parque é muito lindo. A gente tinha passado por aqui, mas não tinha entendido o que era um parque. Porque você anda dentro do parque. Muito legal. O Dominha tá dirigindo ali. Fonseca e Pacheco estão aqui brigados. Muito legal, assim, porque a Argentina, pelo que a gente vem notando, cara, os parques e praças da Argentina são muito bem cuidados. Sim, muito, 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 muito. Muito legal, assim. E sempre tá cheio, tipo, as pessoas realmente se usam. E limpos. Nossa, muito legal. A gente achou no Eye Overlander um ponto aqui dentro do parque que tem os banheiros do Parque São Martim aqui de Mendoza. Então a gente parou, fui lá dar uma olhada se podia e tudo mais. Um banheiro todo limpinho, organizado. Nossa, que delícia. Não tem nada dizendo que não pode, então acho que não tem problema. Então vou desmontar aqui o porta-pote e fazer a função, né? Achei bom, vou sentar. Achei bom. E agora estamos aproveitando aqui numa temperatura bem agradável, bem amena, assim, bem padrão. Los Andes, tipo 5 graus. Tá frio. Nós estamos aqui fazendo um churrasquinho, numa churrasqueirinha ótima que o Gui desenrolou. E... O que foi, baby? O Fon, seu bacheco tá dormindo. O Fon, o que você tá fazendo aí, filho? Tá na caminha, meu amor? Eu tô tentando ver se vai sair churrasco, porque não pega essa porra. Eu tô tendo que ensinar o Gui a fazer churrasco. Não consegui acender a churrasqueira e pelo visto tem o Gabriel, porque só tem fogo. O que é isso aqui? Ah, mas como é que faz churrasco assim? Não, calma, meu amigo. Agora vai pegar. O querido dele, pessoal, coloca aqui nos comentários. Agora é calice. Ah, cacá, cacá, cacá. É macho alfa. Cacá, 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 cacá. Cacá, 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 cacá. Cacá, cacá, cacá. Cacá, cacá, cacá. O que é isso? Binozinho, carnita. Friozinho de Mendoza, mas não tá tão frio hoje. Tá tranquilo. Fazendo uma carninha, curtindo e na melhor companhia, né? Então... Ah, céus lindos. Eu adoro que quando a gente tá lá, a gente todo mundo viuzito, friozinho, carnita. Todo dia, né? O fígado agradece. E bom dia, bom dia. Depois de ontem, uma noite super gostosa, um churrasquinho aqui. Hoje acordamos, é... A gente acordou cedo, só que o sol tá nascendo só às oito e meia da manhã, então a gente meio que tá vivendo depois do sol nascer. Então a gente acordou umas sete, mas já devem ser umas nove. A gente vai seguir agora pra um camping. Vamos ficar ali uns dois dias no camping pra dar uma relaxada depois dos últimos acontecimentos. A gente quer dar uma relaxadinha. Tá aberto, João. Boa. É isso, gente. É isso. É sobre isso. É sobre quando o carro anda, as coisas irem pra dentro do banheiro e quando a gente tá com o carro parado, as coisas vêm pra cabine. E assim a gente segue. Então agora vamos pro... Vou matar essa mulher que eu tenho. E aí? E aí? Bora pro camping dar uma descansada? Bora pro camping. Onde paramos? Já esqueci, mas me segue que eu vou ver se eu lembro. Onde já chegou? Não, ainda não. Então vamos abrir aulas. Chegamos aqui no camping, conseguimos um lugarzinho gostoso. O camping é bem legal, bem organizado e tal, bem barato. Achei, né? Perto do que a gente paga no Brasil. Aqui custa 22 reais por pessoa, por noite, né? E bem organizadinho. Tem água, luz, tudo que a gente precisa. Então vamos tirar um, dois diazinhos aí pra dar um relax e começar a resolver as coisas aqui da Argentina. O Guizão chegou, agora a gente vai arrumar aqui pra tentar fazer as duas vans cabelinhas aqui. São duas vans grandes e tá rolando um quebra-cabeça aqui atrás pra conseguir não dobrar esses carros. Vento, condomínio montado. O Guizão conseguiu colocar a van que vocês viram aí. Meu, duas sprinters grandes, sério. Dá um trampo dirigir. Agora a gente veio trabalhar, né, amigos? Porque não se vive de vento e luz e viagens. A gente vai atender os clientinhos, né? Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... A gente tem uma agência de marketing digital, eu trabalho com social media, o Gá trabalha com gestão de anúncios de Google, eu trabalho com gestão de anúncios de Facebook. Então a gente viabilizou pra conseguir viajar desse jeito. Inclusive, galera, se vocês querem acompanhar o nosso dia a dia mais perto, clica ali embaixo e entra no nosso grupo do Apoia-se. A gente tem um grupo especial de membros, uma comunidade Vale a Liberdade, que se você curtir, é só entrar lá, você consegue conversar com a gente, tirar dúvida e viajar ainda mais próximo de nós. E pegamos aqui o embalo do Gui e da Gabi, que estão com tudo para fora do carro. E eu vou dar uma limpada aqui também no carro, que já faz um bom tempo que a gente não faz uma limpeza mais pesada. Acabei de tirar tudo da geladeira. Tão fácil o motorhome ficar desorganizado, se liga. E aproveitar o dia de sol pra colocar algumas coisas pra fora, que estavam um pouco úmidas, porque inverno é isso também, né? As coisas ficam úmidas dentro do motorhome. E aí tem que tirar as vezes pra tomar um ar. Então bora, que agora vai ter um serviço. O Gabriel tá ali atrás, fazendo a limpeza da garagem. E aí... Tá limpando tudo aí, baby? Nossa, tá abruchado aqui o negócio. Aí também tava com bastante coisa pra fazer. E hoje a gente vai começar a se preparar também pra montar o nosso roteiro aqui por Mendoza, né? Então vamos ver o que a gente encontra. A Carla e o Santy passaram dicas ótimas pra gente também. E a gente com certeza vai seguir. E bom dia, mais um dia aqui em Mendoza. Agora estamos saindo do camping. Eu achei um preço ok assim. Foi 2.700 pesos, que dá... Quarenta e cinquenta reais. É, mais ou menos cinquenta reais. É, pra nós dois e o motorhome. Agora a gente vai fazer uma função do carro. Tá tudo caindo. É, a gente vai trocar o óleo do carro, que acabou de bater a quilometragem. E trocar os filtros também, porque aquele problema que a gente tava tendo na partida, muito provável que é por conta do filtro. Então já vamos trocar e rezar pra que ele não apareça mais durante essa viagem. O Gá acabou de voltar aqui e disse que agora tá sem horário. Então, teremos o quê? Eu vou tentar achar outro. Se eu não achar outro, a gente vai ter que deixar pra amanhã. Mas por que a gente queria vir esse aqui, baby? Porque a gente quer trocar pelos filtros originais, marca boa, tudo certinho. A gente achou mais barato, cem reais mais barato, mas os filtros são paralelos. E a gente queria colocar originalzinho e tudo mais. Então, vamos ver se a gente acha em algum outro lugar. E quanto a gente vai gastar? Aqui eles estão cobrando 35 mil pesos, o que dá aproximadamente 700 reais, mais ou menos. No Brasil eu pagava 600, eu achei até um pouco caro. Mas é bom cuidar com os originais, né? Então, vamos ver se eu acho. Bom, tá difícil de achar os filtros originais. A gente achou só num lugar, pelo dobro do preço quase. Mas é o que nos resta, né? Então, amanhã a gente volta lá e vamos trocar pelos filtros originais. Dói o coração ver o preço nos outros lugares, mas é melhor fazer certo e não ter problema no motor. Então, até amanhã com mais óleos. E agora a gente vai atrás do cara que refila o gás. A gente vai colocar mais gás no nosso botijão. Então, a gente não sabe como vai ser mais pra frente. Então, a gente vai pra lá agora fazer a função do gás. Ó, guys! E chegamos aqui, onde a gente vai encher o gás. O gás tá tirando o gás ali. Agora é uma funcinha, hein, baby? Geralmente, no Brasil funciona diferente. Ele vai levar o gás lá pra gente fazer a troca. Deixa eu abrir aqui a porta. Ah, vou puxar. Trocando o gás? Isso! Agora a gente vai encher ele, né? Aqui eles enchem. É legal isso. Você não precisa trocar o botijão. Você vem e eles enchem. Ele vai me passar o preço agora do quilo. E essa já é tudo. Conseguimos! Depois de muito trabalho, adaptações e tal, deu pra carregar. Aqui eles estão cobrando R$8,00 o quilo, mais ou menos. Então, num botijão de 13 quilos. Faz a conta aí que é isso aí. Porque sempre que a gente faz, faz errado. Não tá muito diferente o preço do Brasil. Tinha me falado que o gás aqui era muito barato, não é não? Não. Olha, já tô cansado por hoje. Gente, pera só um segundinho. Sério, eu tô tremendo ainda do que aconteceu agora. Cara, o cara veio, porque tinha o experiente e o iniciante. Aí o experiente encheu pra mim e tal, lá, lá, lá. Aí veio o iniciante colocar aqui. Ele instalou tudo, ele abriu a válvula toda. O que que acontece? Quando você enche nesse começo, a pressão tá muito forte ali dentro. Aí ele liberou, então imagina que ele abriu tudo. Eu fui testar, abriu. Tô falando meio espanhol, mas tudo. Eu abri a boca e acendi. No que eu acendi, a chama veio dessa altura e começou a espirrar gás. Pra fora, velho. E queimar tudo, assim. A gente começou a bater em tudo, pegando fogo, assim, em cima do fogão. Super perigoso. Um susto. E aí veio o experiente e ele explicou que como com o gás que recarrega... Nossa, tô até meio gago. É um susto. Você tem que abrir muito menos ele ali pra poder usar aqui. É muito perigoso. Tem que tomar cuidado. E a gente não se ligou, né? Então imagina o susto que a gente tomou. Vamos, sério. Eu achei que a casa ia pegar fome agora, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.